Pedro, como é que estás a avaliar este treino pós-Covid? Antes de mais, queria agradecer à Federação e ao clube organizador deste evento, porque acho que é de louvar, nos tempos que correm, com todas as contingências que temos sofrido e com todas as condicionantes desta pandemia, acho que é muito bom organizarem este tipo de coisas para os pilotos poderem treinar, poderem treinar em segurança e acima de tudo reviver um bocadinho o ambiente das corridas, que já todos tínhamos saudades e que foram tantos meses parados e até agora têm corrido bem, têm ousado para experimentar uma moto nova, para fazer alguns testes e para me incentivar um bocado com estes meses a treinar sem termos de comparação é bom, porque aqui temos tempos e tem sido muito giro. Olha, vens aqui com uma equipa completa. Sim, trouxemos a equipa toda que vai fazer o todo terreno nas próximas provas, também veio connosco a piloto brasileira, a Janaína Sousa, que está a fazer o Enduro connosco, mas também é um bom treino vir aqui para ganhar um bocadinho de ritmo, visto que temos Enduro no próximo fim de semana, por isso juntamos a equipa toda e viemos cá. Olha, o que é que estás a achar da pista, do percurso, da organização, da forma como isto está organizado? Por enquanto está tudo perfeito, a pista é gira, tem partes rápidas, partes sinuosas, é óbvio que está calor e está bastante pó, mas como dão um espaço, não apanhamos pó, estamos a andar em segurança e até agora a organização tem sido tudo perfeito.